Música Olha com quem que eu estou aqui, minha gente Com a madrinha do Alexandre Fala aí Com a minha comadre Com a minha comadre Com o Arthurzinho Nós estamos lanchando Comendo uma pizza e tomando o Guaraná, gente Tomando o Guaraná Um beijo a todos Vai ficar bonito, olha ele Tá cheio Tá cheio Deixa eu ver qual é isso Depois eu come Depois depois eu come Fica aqui, come ele Eu gosto mais, já chega Já chega? Olha os braços Eu te conheço, já chega essa mulher Abre a boquinha Na boquinha, olha Agora eu pego o papel Então pega o papel, olha Pega o papel Depois você pega o papel e eu limpo a sua mãozinha Eu limpo a sua mãozinha Então, ó, só um pouquinho Ah, isto? Mais, ó Mais, abre a boquinha Então abre a boquinha, só ele Olha lá a mãozinha, ó Olá Gente, como que vocês estão? Minha gente linda Vou estar iniciando mais um Um droguinha aqui Espero que vocês gostem Gente, hoje eu vou estar mostrando umas coisinhas Que eu comprei, gente Fui lá no centro, né? Resolver umas coisas, né, gente? Daí passei na farmácia Fui pagar a minha farmácia lá Comprei essa Essa tinta aqui No preto azulado Da cor, então Vou estar usando o meu cabelo Gente, estava na promoção Também comprei, gente Essa Esse, deixa eu ver aqui Esse creme nutritivo É Creme nutritivo Né? Facial Da Nivea, gente Ele é muito bom, gente Já usei uma vez Deixa a pele da gente Muito boa, gente Eu comprei de volta Minha pele está ficando bem ressecada, gente Devido aos estresses Que eu estou passando os meus pôs aqui A minha pele está Ficando bem ressecada Gente, olha só como que ele é Bem cremoso Bem cheiroso, gente Uma delícia É Tinha da noite também Noturno E o outro lado Anticinais Daí eu peguei isso daqui, gente Também comprei, gente Essa queridinha aqui Vitamina, né? Que é pra crescer o cabelo Pra engrossar o cabelo Gente, pra parar de cair Eu já comprei uma ampola dessa Já tomei Essa vai ser a segunda Que eu vou estar tomando, gente A The Ford, gente Eu comprei pra me estar, ó Tomando Então vai ser a segunda ampola Já tomei uma Vou tomar outra Aí também, gente Passando lá Vi essa regatinha aqui, gente Muito linda Olha só Né? Que eu vou usar com a sainha preta, né? Mais uma rasteirinha Aí comprei, gente Achei muito linda, ó Nessa corzinha rosa Olha que rosa bonito, gente Eu gosto dessas cores Eu gosto dessas cores Eu gosto dessas cores, assim Desse rosa forte E aquele roxinho Sabe, gente? Aí Também na lojinha, gente Né? Comprei Essas Aham? Comprei essas Ventosas, gente Veio seis ventosas Por nove reais Gente, por quê? Pra pôr aqui Onde quer te pôr na cuba, gente Que eu coloco a minha esponja Ó a minha como que tava, gente Eu tive que cortar aqui Pra poder tirar Já não grudava mais, gente Tinha até guardado Esse portinho Tá tudo ressecado Tudo bolorado, gente Aí agora Eu coloquei Deu super certo Aí vou guardar essas outras Na hora que essa daqui Ficar ressecada Eu vou trocando, né, gente? E as comprinhas foram essas As minhas foram essas, minha gente Só o básico Do básico mesmo, né? Mas assim, né, gente? Então Foi as comprinhas que eu comprei Que estou mostrando pra vocês, minha gente Aí agora, gente Aí agora, gente Vou estar aqui com vocês Tomando essa vitamina Né? A default, gente Né? Como eu já disse pra vocês Que eu já tomei uma ampula Essa vai ser a segunda Vou mostrar pra vocês Como que é a ampula Pra quem não conhece, gente Olha Ela é de vidro, gente E ela tem que virar Pra quebrar, gente Então vocês tomam cuidado Pra não cortar a mão, gente Aí Eu vou pôr numa colher, gente Né? Vou pôr numa colher Daí eu vou pegar o meu guardanapo Aqui pra eu poder quebrar, gente Porque dá medo, né? De quebrar sem cortar o dedo Aí Quebrou, ó Esse estralinho Tá vendo? Olha como que fica Quebrou Era bom se eu tivesse Só a seringuinha Pra puxar, gente Eu acho que eu não tenho Vou colocar Vou ficar colocando aqui mesmo Olha só Eu já tomei E o gosto dele é de óleo, gente Óleo bem ruim mesmo E eu vou tomar tudo Dessa vez, gente A primeira vez Eu fiquei com medo De tomar tudo Tomei a metade, né? Agora eu vou estar tomando A ampula inteira Aí a moça pediu Pra me tomar em duas vezes, né? Eu tomei uma Depois tomei a outra Metade com 15 dias Ó, vou tomar Gente, que coisa ruim Que óleo ruim Ai, treta Nojo Horrível, gente Gosto de óleo mesmo Como se fosse óleo de cozinha mesmo Enjuado Ai, gente Agora eu vou jogar aqui, né? Cuidado pra não cortar a mão, gente Eu tô dentro da caixinha pra jogar Comprei foro essa E é isso, minha gente As coisinhas que eu comprei foro essa Espero que vocês tenham gostado, né? Eu posso pular a sua boiça E acabar a sua boiça agora Aham O portinho ficou assim, ó Agora grudou bem, ó Não tem perigo de cair mais Né? Porque eu tava tudo ressecado Eu vou dar o empate aqui E é isso, gente As comprinhas foram essas Aí eu vou organizar Guardar essas daqui Como eu falei, né? Pra quando eu precisar Eu já tenho E vou guardar essas coisas Lá no meu quarto Aí, gente Vou guardar essa tinta aqui em cima, né? Pro Arthurzinho não pegar, né? Pra não ter perigo dele mexer, né, gente? E esse creme, gente Vou colocar aqui, né? Que eu vou começar a ilusar à noite, gente Aqui é o meu antispirante, né? Que eu uso em bispo, gente Eu amo Vou pôr aqui, gente E daí eu vou experimentar Essa brusinha pra vocês Verem como que vai ficar Olha, gente, que linda a cor do meu smart Pra vocês verem como que vai ficar, tá? Sim, gente Olha o suco E olha só, gente A brusinha ficou assim, gente O suco aqui é brilho Muito linda mesmo, gente Vou usar bastante Eu achei linda, gente Só me arrependi de não ter comprado mais Que de outras cores lá Poderia ter pegado, né, gente? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau